DJ K não tá mais produzindo, tá fazendo bruxaria Não quero saber de nada, vou explanar quem foi Quem já comeu a Vanessa comigo fazendo oi Quem já comeu a Bianca comigo fazendo oi Quem já comeu a Patrícia comigo fazendo oi Quem já comeu a Vanessa comigo fazendo oi Quem já comeu a Bianca comigo fazendo oi Quem já comeu a Patrícia comigo fazendo oi Quem já comeu a Gabi comigo fazendo oi Quem já comeu a Bianca comigo fazendo oi Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Hum 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 Uhan Nella Uhan Nella Uhan Nella Vem empurrar, vem empurrar, vem empurrar DJ K, não tá mais produzindo Tá fazendo bruxaria, tá fazendo bruxaria Não quero saber de nada, vou explanar quem foi Quem já comeu a Vanessa comigo fazendo oi Quem já comeu a Bianca comigo fazendo oi Quem já comeu a Patrícia comigo fazendo oi Quem já comeu a Vanessa comigo fazendo oi Quem já comeu a Bianca comigo fazendo oi Vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar, vou empurrar Vem puha Vem puha Vem puha Vem puha Coimbo, coimbo, coimbo